Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é do outro dia saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a boa ou a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é do outro dia saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a boa ou a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Eu, minha delicinha, volta pra vida minha Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele falta com respeito, não dá atenção Nada ele vem deitar aqui no meu paixão Se você não conta logo mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Sem ficar maluca e arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Sem ficar maluca e arrepia todinha E a gente faz amor Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse estipudo Ele falta com respeitador da atenção Lá pra ele vem deitar aqui no meu paixão Se você não conta logo mesmo eu vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Sem ficar maluca e arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Sem ficar maluca e arrepia todinha Que a gente faz amor Música Ela tava tão linda Dois doido barrido E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda Fez uma abração por ele Fez uma abração por ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava Com quem disse Feita E na frente do povo Um surdo de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Música Tô parado aqui na BR Tô perto de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por conta Do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E a desgramada pisa Tô parado aqui na BR Tô perto de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por conta É por conta É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E a desgramada pisa E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E a desgramada pisa É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Cabelo tá ok Marquinha tá ok Só com o bracelho o que? A unha tá ok Cabelo tá ok Marquinha tá ok Só com o bracelho o que? Unha tá ok Brota no varão pro desespero do seu ex Brota no varão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo mal que ele te fez Cabelo tá ok Marquinha tá ok Só com o bracelho o que? A unha tá ok, cabelo tá ok, marquinha tá ok, sombrancelha ok, unha tá ok Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Tiago da Rússia É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok, sombrancelha ok, a unha tá ok Cabelo tá ok, marquinha tá ok, sombrancelha ok, unha tá ok Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok, sombrancelha ok, a unha tá ok Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Brota no varal com o desespero do seu ex Se inscreva no canal. 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 E... Beba mais... Ela só... Ela só... Ela só... Ela só... Beba mais... 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 Beba... Beba mais... 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 Beba devagar menina, beba, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, vai Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu a minha parte e ligou preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Tome de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, Tiago Barros, que espera Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu a minha parte e ligou preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Tome de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Tome de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, Tiago Barros, que espera No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventura onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me cassei Mas um dia sem motivos ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei O teu pau e tua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada ela então sumiu Era como folha seca que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia tem uma mulher Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Eu disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventura onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me cassei Mas um dia sem motivos ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei O teu pau e tua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada ela então sumiu Era como folha seca que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia tem uma mulher Me enganei quando dizia tem uma mulher Me enganei quando dizia tem uma mulher Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu saio pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Hoje eu não tô pra ninguém eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo beber Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na cara Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou bolsar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa conte uma história para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu saio pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo beber Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na cara Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou bolsar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa conte uma história para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Que caiu uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que você sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Quem caiu uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que você sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Meu ex-amor se não for perde muito Leve outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Mas comigo um final de semana Tem uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Com o geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me põe a sopa no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto Com seu alfabeto eu vou de A ao Z E ainda tem surpresa que eu só volto Quando eu marcar ponto no C.G E ainda tem surpresa que eu só volto Quando eu marcar ponto no C.G Deixa meu corpo aquecer teu corpo Recebo o título de minha mulher Quando é possível, caso impossível Só será possível se você quiser Jorou por Deus que se ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Tiago Barroso Salve 619-9613-4452 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri